Paz de Deus aí a todos, vamos aprender a combinar as cores, vamos começar pelo magenta, pega o magenta e qual a sombra do magenta, gente, para fazer o degradê dele? É o pitaya, gente, ó, para a sombra você usa o pitaya como eu tô mostrando aí e para a luz você pode usar o lilás seco ou misturar o magenta com um pouquinho do branco, tá bom? Então, olha só, vamos fazer aí, eu vou mostrar aí para vocês uma observação e não deixa de curtir, tá, gente, de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário, quais combinações de cores aí você quer ver e se você gostou também dessas combinações. Olha lá, vou fazer aqui uma florzinha só para demonstrar, tá certo? Eu tô passando aí o pitaya como a cor base, né, que é a primeira cor que vai e vou utilizar a sombra dele e a luz dele para vocês verem. Ó, preencho aí com o pitaya, perdão, com o magenta, pego o pitaya, faço a sombra, pouquinho de sombra na boca aí, né, gente, você percebe que já vai dando profundidade e aí eu pego a luz que é o lilás seco, ó, puxando aí algumas pétalazinhas para você ver que essa combinação tá super certo. Gente, se você não tem a luz de uma cor, você pega a primeira cor que você preencheu, a cor base, que no caso aí foi o magenta e usa e mistura com metade de branco, tá bom? Uma quantidade da cor e uma quantidade de branco. Vamos agora para o laranja. Passei o laranja e aí vermelho profundo, gente, combina muito com laranja o vermelho profundo. Ou também pode ser o cerâmica ou caramelo. E aí eu usei o salmão, tá, para a luz. Usei salmão para a luz. Vou fazer aí a demonstração na flor, fazer uma florzinha para mostrar para vocês. Passei o laranja, que foi a cor base, né, vermelho profundo e olha que lindo, gente, vai ficando. E aí eu pego agora o salmão para fazer a luz. Se você não tem o salmão também, não tem essa luz, já sabe, né? Mistura uma quantidade da base, que foi o laranja, mais duas quantidades de branco. E agora vamos aí para mais uma cor, para o violeta. Pega o violeta cobalto. Violeta cobalto, ó, tá? Violeta normal, que é a sombra do violeta cobalto. Ele é mais escuro, gente. Perceba que forma aquele degradê lindo. E o lilás bebê, ou pode ser até o lilás mesmo, tá? Bota só um isquinha de branco no lilás. Ó, peguei aí, preenchi com o violeta cobalto. Passei o violeta normal. E agora eu venho com o lilás bebê. Olha que lindo vai ficando aí. Tá vendo essa demonstração? Gente, não esquece de curtir o vídeo, tá? De comentar, compartilhar. Deixar, mostrar aí qual degradê você quer ver. De qual combinação de cor você quer ver. Agora amarelo, que é um dos mais fáceis, gente. Pega aí o amarelo ouro. Pega aí amarelo canário. Pega aí cena natural. E um pouquinho do amarelo canário. Olha que combinação linda. Que degradê maravilhoso, gente, né? Uma base, sombra e luz, gente. É isso que você precisa para você aprender. Dar os primeiros passos aí na pintura, né? Isso é a base da pintura em tecido. Aliás, tecido, tela em tudo, né? Peguei aí amarelo canário. Finalizando esse degradê. Gostaram, gente? Não esquece de orar a Deus por mim, tá bom? Pela minha família. Deus abençoe a todos. Fica na paz de Deus.